Um homem de 52 anos foi preso na cidade de Virgolândia. A polícia militar encontrou uma bucha de maconha e uma faca. A PM foi até a casa do suspeito e com a permissão de moradores. Eles encontraram no quarto um revólver calibre .32 municiado com três cartuchos. O material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de polícia civil.